Olá, estamos de volta. Isso que está acontecendo aqui fora do ar é que nós temos uma novidade para você. Eu tenho que... quem é que gosta do Amado Batista? Vocês se lembram das músicas do Amado Batista? Como é que é, Pedro? Esse cara aí, ó. Olha, eu quero sortear duas pessoas. São dois ingressos para o show do Amado Batista. Dois ingressos para o show do Amado Batista no Luso Brasileiro. Atenção, o ingresso aqui são dois. Eu vou dar um e depois o segundo. A primeira pessoa que chegar aqui na emissora agora, enquanto durante o programa, e disser, eu quero assistir o show do Amado Batista, leva este ingresso aqui. Depois eu vou sortear outro. Tem mais um ainda, hein? Eu vou dar um ingresso e você compra para a sua namorada ou para o seu marido, tá bom? Ingressos do Amado Batista. Um já sorteei. Vou sortear mais um daqui a pouco. Vem pra cá. E agora não durmo direito pensando em você. Esse cara, além de músico, né? É um excelente líder também. Bom, visitar o shopping com a família pode não ser o seu esporte favorito. Mas o Vale Sul vai te surpreender com toda certeza. Começando pelo estacionamento coberto com o manobrista no subsolo. Maravilhoso! Você livre de procurar vaga pode ter certeza disso. Aquelas vagas que você fala, poxa, tá tudo cheio, como é que eu faço? O manobrista faz isso por você. E com a maior segurança do planeta. Academia moderna para o seu treino e lojas do seu esporte favorito. Tem raquete lá? Tem tudo que você precisa. Livraria com lançamentos aclamados e cafés para paladares diversificados, viu? E pra comer, Tony? O que eu faço, hein? Restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea. Além de boliche e snook bar. Pra você dar aquela relaxada no final de tarde, né? Então visite a expansão do Vale Sul Shopping com você em todos os momentos. Olha, eu já sorteei aqui um convite. Vou sortear outro daqui a pouco, viu? Eu quero valorizar aqui a minha equipe. O meu programa, eu falo meu, mas não é meu. Eu sou apenas um funcionário aqui, né? Eu não me titulo dono do programa. Eu sou funcionário e respeito demais a todos. E pra gente fazer um programa desse, tem que ter uma equipe ligada, sintonizada. E tem o chefe e o líder. Eu quero que vocês avaliem e falem pra minha equipe. Se eu sou um chefe ou um líder, me cobre. Me ajude a melhorar. Me ajude a liderar essa equipe que me protege, que me ajuda todos os dias. E eles fizeram isso aqui, pra te mostrar o que é uma liderança. Um programa de qualidade não é feito pelo acaso. Um programa de qualidade nasce da dedicação e do esforço constante de uma equipe unida. Um programa de qualidade é aquele em que o líder está sempre em sintonia com sua produção. É aquele que tem a responsabilidade de levar a informação e a prestação de serviços de forma rápida e completa para a população. Um programa de qualidade está comprometido com a verdade e recebe o apoio de quem acredita no seu trabalho. Um programa de qualidade está sempre pronto para a inovação e não tem medo de fazer diferente. Um líder que respeita e que é respeitado pelo seu time. Um compromisso com você, telespectador. Este é o programa comandado por Tony Blade. Este é o Vale Urgente. Estamos aqui já na redação. Vocês viram aí, né? E que esse vídeo possa ter ensinado alguma coisa pra muita gente. O acidente do quilômetro 98, então, foi em função da paralisação por conta dessa tentativa de parar o país mais uma vez. Mas, Capitão Bernardes, por gentileza, eu gostaria que o senhor falasse pra gente desse evento que vai acontecer agora, nesse final de semana? Como é que vai ser esse evento? Então, nesse final de semana, nós estamos comemorando o Dia do Bombeiro, 2 de julho de número nacional. Então, em vários locais do Brasil, haverá eventos para a população. Em São Paulo, lá em Piranga, também haverá um grande evento, onde vai estar presente o Comando do Bombeiro, a Secretaria de Segurança Pública, várias autoridades. E aqui, pra nossa população de São José, não tem como ser diferente. Nós vamos fazer um evento no Center Valley, vai das 10 da manhã às 10 da noite, sábado e domingo. E o que é interessante, é a exposição de viatura, né? A viatura mais moderna do Vale vai estar lá, que é uma viatura que veio de Nova York. É top, pra o pessoal conhecer como o bombeiro funciona e como trabalha. E, paralelo a isso, a provada das 3, às 5, às 6 da tarde, é um movimento que está mais alto no shopping, o pessoal vai no cinema, vai na próxima editação, vai chegar lá próximo ao bombeiro, vai ter o que nós chamamos de RCP em massa, né? Reaneração cardiopulmonar, pra população também saber salvar vidas e também saber agir com vítima engasgada. Nós tivemos agora, recentemente, o caso de uma criança de 10 meses que o bombeiro conseguiu salvar, orientando por telefone. Então, assim, é uma ação um pouco atípica, porque nós vamos fazer uma ação em conjunto com a Prefeitura, né? Nosso secretário quer mandar um abraço, secretário Antero, de Proteção ao Cidadão, que vai com a gente, com seus agentes da Defesa Civil, com o pessoal da Guarda Municipal. Mandar um abraço pro Paulo Guimarães, imobiliário de Urbano, vai estar o pessoal do trânsito também fazendo, distribuindo folders educativos pra população do trânsito. E eles vão também, conosco, fazer ações pra salvar vidas. Massagem cardíaca em massa, em conjunto com o bombeiro. orientações de todos os níveis, lá, desengargamento com boneco, com criança, e aí sim vai. Então, todos estão convidados pra também aprender a salvar vidas. Vai ser das 10 da manhã às 10 da noite, exposição com viaturas modernas nossas, no Center Valley. Naquela parte, quem vem da adulta já vai ver as viaturas expostas. E bem na entrada ali, se eu não me engano, o anexo A, próximo ao McDonald's, vai estar lá o nosso stand de bombeiro, a partir das 3 às 6, ensinando a fazer massagem cardíaca. Muito bem. Tomara que essa empresa do lanche mande lanche, pelo menos, pro bombeiro, porque já ganhou aqui uma propaganda gratuita, né? Deixa eu aproveitar aqui e mandar um alô, né? E agradecer aqui, por ter cedido o capitão, o coronel Silva, que é comandante do 11º grupamento de bombeiros. Eu não considero o capitão Silva, né, só um comandante ou amigo, e sim um irmão que eu tenho no corpo de bombeiros, faz parte da polícia militar e tá aí galgando, né? Subindo cada dia um degrau a mais pela sua competência. Ele continua bem, né? Continua bem, tá aqui em comandante da região metropolitana do Vale do Paraíba. Tem uma história que isso nos é de muitos anos e tá tudo sob controle, tá tudo, só tem, bombeiro só tem ganho. E quando o bombeiro ganha, a população ganha. O bombeiro trabalha pra população, isso é importante. Capitão, quero agradecer demais a sua presença aqui, né? E não suma da gente, a sua presença aqui é muito legal. Fico contente. E agradecer aqui também ao irmão do capitão Bernardes. Qual é o nome dele? É Hugo. Hugo. Hugo, lá de Caraguá. E também é polícia, policial, né? Isso, policial e é fã incondicional do seu programa, pessoal de Caraguá. Aproveito pra mandar um abraço. Qual a patente dele? É capitão também. Capitão Hugo, da Polícia Militar Caraguatatuba. Obrigado aí pela audiência de verdade e a sua presença é muito importante aqui pra orientar a população. Obrigado, tão à disposição, Antônio. Você é nosso irmão. Rapidamente, chama o intervalo que a gente já volta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.